Olá pessoal, professora Eliane Reis e hoje eu vim trazer para vocês uma brincadeira muito legal que vai auxiliar na aprendizagem através do lúdico e estimular a atenção, concentração e equilíbrio dos nossos pequenos. Vamos lá? Vocês vão precisar de uma caixa de papelão, uma bolinha de borracha, uma canetinha, pode ser de qualquer cor e uma tesoura com auxílio do adulto, hein? Com a bolinha e a canetinha, você vai marcar um círculo. Depois de marcar, você vai cortar em volta do círculo e está pronto o nosso brinquedo. Você vai entregar para a criança e ela vai tentar acertar o círculo. Essa atividade trabalha a coordenação motora grossa e habilidade da criança. Se você gostou, deixe seu like.